Vou construir um edifício de carinho Só para o meu amor Depois eu vou passar minha lua de mel No último andar deste arranha-céu Com beijos e carinhos do meu grande amor O edifício então será um campo em tor Vou construir um edifício de carinho Só para o meu amor O elevador será o meu coração que está Sentindo de alegria por você me amar Vou construir um edifício de carinho Só para o meu amor Depois eu vou passar minha lua de mel No último andar deste arranha-céu Com beijos e carinhos do meu grande amor O edifício então será um campo em tor Vou construir um edifício de carinho Só para o meu amor Só para o meu amor Só para o meu amor